Homem condenado a 90 anos de prisão empreendeu fuga durante uma audiência no fórum de Sertãozinho. Ele tentou escapar se jogando de uma janela de 8 metros de altura. O detento Celso Luiz da Silva Júnior, de 36 anos, estava no fórum de Sertãozinho durante a audiência por furto, quando abriu a algema e tentou fugir do local. Se aproveitando de uma chave feita com um pedaço aparentemente disqueiro, que ele falou ter encontrado no interior do fórum lá, ele conseguiu abrir a algema e se jogou do primeiro andar do fórum, quebrando a janela do local onde ele estava. A polícia militar e os seguranças do fórum conseguiram capturar o homem após ele se jogar de 8 metros. A hora que ele caiu na parte de terra, na clabóia, ele se armou com uma barra de ferro que existia, que estava solta no local, efetuou um disparo no chão, segundo o vigilante, como um tiro de advertência. Ele acabou largando a barra de ferro. Condenado a 90 anos por vários roubos e furtos, ele foi levado até a UPA de Sertãozinho, passou por atendimento e o estado dele é estável. Ele acabou quebrando a janela, pulando por ela, então sofreu vários cortes aí e aqui na UPA o médico ainda vai fazer radiografia para ver se ele teve alguma fratura óssea no pé ou nas mãos aí durante a queda. O réu deve ser encaminhado para o CDP de Pontal quando receber alta.